E daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa de encontro nacional da indústria da construção em Goiânia. Quem está lá é o repórter Leandro Alorcon. Boa noite, Leandro. Olá, boa noite. A indústria de construção gera emprego para cerca de 7 mil por cento da população ativa brasileira. Além disso, está relacionado a vários programas sociais do governo federal, como por exemplo o programa Minha Casa Minha Vida e também o programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Só para se terem uma ideia, dos R$ 660 bilhões investidos até agosto de 2013 no PAC-2, R$ 220 bilhões estão relacionados a financiamento habitacional. O encontro aqui vai reunir empresários da construção e também empresários da construção que vão discutir o futuro do setor aqui no país. A presidenta Dilma Rousseff deve chegar aqui no centro de convenções em Goiânia por volta das 8 horas da noite, horário que está marcado para começar o evento aqui em Goiânia. A TV NBR vai transmitir o evento ao vivo para todo o Brasil. Aline. Ok, Leandro. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo e direto de Goiânia.